O que você vai falando? Tá no ar, tá no ar, o programa é o nosso Estar no Ar nesta quarta-feira 10 de abril, olha só Gente, preparem o... Água na boca, preparem o mapador porque hoje vocês vão pavar Estamos falando ao vivo aqui da Cozinha do Cideal da Empol Aliás, agradecer ao Clóvis Colacini a Clarice e toda a galera da Empol por liberar aqui as instalações Aqui ao meu lado a nossa doceida de plantão jornalista, concentrana Tudo bem? Obrigado de você ter nos dado essa oportunidade de conhecer um pouco mais o seu trabalho e claro, aprender a fazer Olha, eu já tô com água na boca Bom dia, Lini Bom dia, Márcio Bom dia, Jéssica Tudo bem? Olha, essas delícias que são os doces da Ana eu falo de carteirinha porque eu sou o cliente da Ana há muito tempo ela faz trufa Docinhos Docinhos Chocolate Mini bombons Mini bombons Sobremesas Sobremesas Ouvos de Páscoa Ouvos de Páscoa Panetone Tudo que é doce a Ana faz Inclusive, mandar um abraço que a galera já tá se ligando Edson Monato João Brito Simone Espanhols Meu pai José O pai Eu falei Virou Foi de carteirinha do programa Ô Ana Você é jornalista de formação Sim Como eu Mas quanto tempo já Aliás, você nem chegou a exercer a profissão Não Você fala que a tua profissão é doceira Sim Eu uso a minha comunicação pra vender meus doces Pra vender os doces E aí quanto tempo já 13 anos 13 anos Nem vou perguntar se vale a pena, né? Muito mais Eu só levo alegria pras pessoas Ó, e é verdade, né? Porque, cara Vamos combinar É um docinho bem feito Como jornalista eu teria que levar todo tipo de notícia, né? Ô Ana, é... De onde é que surgiu isso? Foi por acaso, assim? Você falou Pô, eu... Foi Cara, eu gostei dessa brincadeira Foi por acaso Não Só em casa, né? Sempre Nem nunca na minha vida Em nenhum aniversário meu A minha mãe comprou docinho Bolo Ela fazia as massas e eu enrolava Depois... Isso pequena? Aham Daí como eu... Eu era a maior A mais velha da rua, né? Dos nossos amigos da rua Então, como eu era mais velha Daí dali um tempo eu já fazia as massas e todo mundo enrolava A gente se juntava pra enrolar Fazer uma cooperativa Mas isso eu só fui Isso eu só fui, assim Cair na real Depois De que eu estava já vivendo de doce Que eu já gostava desde criança E... Fazer chocolate veio na faculdade Quando eu tive a minha filha Né? A Maria Eduarda Aí... Comecei a fazer, né? Porque não dá pra mãe sustentar tudo E aí você foi E aí virou um negócio Aham E eu estagiava Né? Jornalismo eu estagiava E... Depois nunca mais Tinha que pagar faculdade Sim Não, mas a minha mãe pagava minha faculdade Minha mãe pagava minha faculdade Mas daí como eu engravidei Né? No segundo ano E... E daí eu comecei a fazer chocolate E vendia na faculdade Daí eu me formei E continuei fazendo chocolate Aí gostou Ó, e você... Qual é o teu carro-chefe hoje? Bombom É o bombom É o que mais... É... O que mais tem cliente É bombom É bombom E você faz... Quantos bombons, assim, por mês? Mas em uma semana são? Não Por mês, não É porque varia muito, Márcio É... Porque entre... Docinhos e aniversário Então como eu faço agora Assim, os bombons, os docinhos Eu faço sozinha Agora pra Páscoa Pra... Daí você... Pra Páscoa, pro Natal Eu também tive E... Mas os bombons eu faço sozinha Então ou eu faço docinhos Ou eu faço bombons Assim, não tem como fazer tudo Todo dia Mas até um tempo atrás Até aí Enquanto eu só fazia os bombons Era sem bombons Tinha nem papel, nada Daí eu fiz o que tinha Realmente Daí eu levei pra faculdade E no outro dia Eu já levei o dobro E melhores Mas o morango é o carro-chefe Morango é o carro-chefe É morango pro chocolate, né? Ali entra nessa questão também do... Acho que uns 15 sabores E você faz assim, por exemplo Ah, Ana Eu quero que você faça um de café Por exemplo O cliente quer que você faça O Mauro e Bianchi Ela deve mandar um abraço pro Mauro A Vanille Meu colega de faculdade É Ó, a Clarice tá lá Oi, Clarice Vem cá, vem cá Elas conseguem pegar aqui? Que... Que a Harold e a Empol Me deram de presente Ano passando De venda Né, Clarice? É um banho-maria? É É como se fosse um banho-maria Pra 7 quilos 7 quilos Quantos quilos de chocolate você gasta por mês? Você tem noção? Ai, não Você vai comprando Você faz estoque Como é que funciona? É que depois Você gasta E vai mais chocolate 100 quilos, mais ou menos 100 quilos? Ano passado foram 102 Ou menos Eu falei Eu pretendo bater a meta, né? Porque ano passado eu comecei Ano retrasado, na verdade Eu comecei a fazer com os ovos em parceria Vem pegar aqui, Géssica Mostra ali pertinho O ovo da Tectron Já é o terceiro ano Que eu faço a parceria com a Tectron Hoje nós estamos fazendo um programa Totalmente diferente Saímos da casinha Total O seu Armando fica louco comigo Quando quer fazer uma coisa personalizada Pros colaboradores Pros clientes Você faz também Sim Com a Tectron já é o terceiro ano E esse ano Agora eu já tenho 4 empresas Pra fazer ovos Mas aí você tem Você pede com antecedência Sim, sim, sim As minhas encomendas vão até Dia 15 Segunda Segunda-feira Segunda-feira é dia 15, né? É dia 15 Então ainda aproveitando Quem quiser encomendar ovos ainda Até segunda-feira Então se você quiser Fazer a encomenda pra Ana Eu recomendo Porque realmente é muito bom E aí entra o seguinte, Ana A gente sabe que Ah, fala chocolate Chocolate tem um monte Tem diferença Chocolate Muita Isso interfere no teu trabalho Muita Não só o chocolate Como o leite condensado também Como os outros Os outros ingredientes, né? Pra fazer um doce Eu prezo pela qualidade Eu faço chocolate Faço doce há 13 anos E nunca Nunca mudei a marca do meu chocolate Por favor, pega ele pra mim Acho que o microfone não vai até lá Aquele roxo O preto, o roxo O amargo Não Os três ali Os três Melkins Os Melkins O roxo Isso E o ao leite também Esses são os chocolates que você usa Esses são os chocolates que eu uso É o Melkin E eu vou falar pra vocês Isso aqui vai sumir Depois dessa gravação Vai sumir Esse pote aqui Isso aqui é uma tentação Pote de Nutella Balde de Nutella Balde? Sei lá o nome É demais, né? Não interessa o nome O que interessa é o conteúdo Claro Qualidade, né? Não é um creme de avelã É Nutella Aliás, isso Em casa a gente já percebe Essas diferenças sutis De um produto pro outro Claro que isso tem um preço E você acaba repassando isso Mas em sua pensação A satisfação de quem come Está acima do preço Os clientes retornam, né? O melhor de tudo Sempre é ter o retorno do cliente Se ele comer uma vez E não tiver qualidade Ele não vai voltar Né? E é por isso que eu estou Há 13 anos Bom É o seguinte Nós estamos batendo muito papo Mas eu quero que você Explique quem está nos afins Porque às vezes Vindo uma renda extra No teu caso É a tua profissão Renda fixa Você é Renda fixa Uma fixa Alternada Uma fixa variável Variável Mas é o teu negócio Sim Mas, por exemplo A mulher está de licença maternidade Ou Trabalha meio perigo Quer fazer alguma coisa Acaba se tornando De repente Com certeza Com certeza Então, quais são as dicas Que você pode dar Para quem quer fazer Por exemplo Ovo Aqui está ovo Uma renda extra Vamos decorar esse? Vamos decorar Depois comer Esse vai para vocês Nossa Olha aí Gente Olha só Que Tem brigadeiro Dá vontade de comer Só de olhar Olha isso Gente Esse aqui está recheado Com o que? Esse está com Coco e brigadeiro Coco e brigadeiro Meio espetáculo E com um pouquinho De leite ninho E leite ninho Que eu põe o milho Agora você vai decorar Agora eu vou decorar Olha aqui fechadinho Olha A Ana vai decorar Você pegou aqui Um Ferreiro roxo Um Kinder Bueno Um Kinder Bueno Uhul A Ana já mostrou Um Kinder Bueno Isso é claro É uma Ó O meu pai falou assim Hoje está difícil assistir Está pausando Muita transmissão É verdade Tivemos alguns Problemas Técnicos Mas está Está tudo certo É que nós não estamos Em casa hoje Nós estamos fora de casa Estamos no vizinho Estamos no vizinho Ó Agora aqui são A Nicole Loureiro Mandou parabéns Para você Sucesso Muito obrigada Ó Ela colocou dois Ferreiro roxo E agora vai meter Um chocolate Nutella É Nutella É Nutella Food porn Que espetáculo Isso gente Olha isso Ai 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 Que espetáculo Vocês não tem noção Do exercício Que faz No No tchauzinho Sabe Ó Ana E você Depois Você foi aprendendo No dia a dia Na prática Na prática Mas depois você foi Fazer curso Fiz Alguns cursos Igual para decoração Não Nunca Isso ai foi Coisa tua mesmo Sim No olhômetro A primeira vez Deu certo Ferreiro roxê Nutella Kinder Bueno Ficou bonito Coisa boa Com coisa boa Só dá coisa boa Meu sogro Meu sogro diz isso Meu sogro Também falava isso Tanta coisa boa Não tem como ficar ruim Não tem Olha isso Gente Olha isso Tá E daí Mas assim Para os chocolates Você foi fazer curso É perfeito Eu fiz curso Eu fiz curso de doces Finos Mas chocolate Tudo que diz respeito ao chocolate Eu aprendi sozinha Sozinha Temperar Queimei muito chocolate Quebrei muita forminha Joguei muito chocolate Congelado fora Nesse sentido Quais são as dicas Que você pode dar Claro Você tem hoje aqui Uma derretedeira profissional Que mantém a temperatura Que não tem a temperatura Mas em casa Aí como é que faz É o banho-maria É o melhor Pronto Olha a gente Meu Não Olha Olha que Espetáculo Isso aqui Que opa Que opa Que opa Isso aqui Muito opa É muito Ó Daiana Vamos aqui Ó Ana vai fechar Vem personalizar De ótimo Caixas exclusivas Embalagens exclusivas Ilimitadas Encomendem logo Muito boa Ó Daí vem aqui Com adesivinho Ó Doces da Ana Delícias da Ana Doces da Ana É tudo da Ana Maravilhoso Tá E qual é o teu contato Quem quer encomendar Fala aí 999882736 999882736 Depois a Aline e a Géssica Não deixamos comentários aí Lembrando que você pode assistir As nossas entrevistas No site do jornal No canal do YouTube E no Facebook Também Fica tudo lá da minha Fala Antes a gente Tava travando bastante Eu não tava respirando Mas agora Estamos numa crescente Aqui Então o que travou Antes vai tá tudo no YouTube Vai tá tudo no YouTube É isso aí O que que vamos fazer agora? O que que você quer fazer? Vamos fazer o ovo esse ali? Essas duas metades? Vamos fazer Ó Tá Esse aqui é o ovo Que vai pras empresas Que é chocolate macio Aqui já tá com chocolate Já Assim ó Eu derreto Ali na derretedeira Daí tem que deixar Na temperatura certa Entre 28 e 29 graus O chocolate Você tem um termômetro Eu tenho um termômetro digital Da Harold também Que eu ganhei também Da Harold Patrocínio da Harold Quase Mas quem não tem o termômetro Como é que faz? Como é que você faz o seu termômetro? Olhômetro 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 O olhômetro Mas assim Eu vou ser bem sincera com vocês Eu Daí eu comecei Eu já tinha o termômetro Mas eu não utilizava né Até Ou não sabia Não Eu sabia Mas eu Achava pra escuro É Eu achava que eu sabia mais Sabe? Ah entendi E daí até que deu A varia de peso Numa Numa encomenda grande Que eu tive Dá pra chegar aqui Lili? Chega aqui ó Vamos Vamos mostrar aqui A derretedeira Assim? Eu vou sair aqui Ó Dá pra pegar Conseguem ver? Sim Olha Olha só Nossa gente Então daí até dá a varia de peso Ele tá muito Ele tá duro ainda Até dá a varia de peso Numa encomenda E daí Eu comecei a usar o termômetro Pra deixar na temperatura exata Porque o chocolate Se ele tiver muito quente Ele fica mais líquido E daí ele pesa menos Entendi Vai mais Mas pesa menos Né? Porque assim ó Os ovos Eles tem uma marquinha Não sei se dá pra enxergar ali dentro Tem uma marquinha aqui dentro Onde vai O nível de chocolate Que tem que ir dentro da forma Se ele tiver muito líquido Muito quente Ele vai Ele vai escorrer pros lados E não vai dar a pesagem certa Entendi Então ele tem que tá mais Consistente Mais cremoso E esse aqui é o de quanto? De 350 gramas 350 gramas Que é o Normal Tradicional É É o normal Aí tem que ser cada metade No caso É Dos maciços Né? Certo No maciço puro E daí no Cada metade tem que pesar 175 gramas Aí sempre tem a tara Da forma Que elas pesam Uma diferente da outra Certo Entendeu? E aí tudo isso Você vai Olha Olha Ó E pra ele ficar Brilhoso desse jeito É a temperatura do chocolate É a temperatura E quando ele ficar E quanto tempo de resfriamento? Só o choque térmico Só até ele suar Quando ele suar E ele desgrudar da forma Já tá pronto Porque o chocolate não pode congelar Porque É o que você falou antes Que você ficou muito Uma gota de Uma gota de chocolate na água Não vai fazer nada Porque o chocolate derretido Vai virar uma Vai pingar na água E vai endurecer Certo E uma gota de água no chocolate Pode jogar o chocolate inteiro fora Ah Você jogou muito fora Então Já joguei fora Que dó Já queimei Que é pior Que é pior Queimei O chocolate O chocolate tem que ter Tem que ser derretido Tem que ser derretido Em temperatura Assim na potência Como eu faço Bastante coisa De Derrete de erilétrica Eu ganhei ano passado Então muitos anos Só no microondas E daí tem que Diminuir a potência Você derretia Quilo por quilo? Quilo por quilo Ah Pensa que ano passado 7 quilos Você falou Pensa que ano passado Foram 102 quilos Derretendo um em um Ah E aí era tentativa e erro É Eu queimei 2 quilos só Só eu? Desse 102 eu queimei 2 Tá bom né? Tá bom a média Só embalar As indústrias Quando é Produção em grande É Produção em grande escala Eles já Começam as máquinas Então eles já Embalam o ovo grudado As duas metades Etiqueta personalizada Caixinha personalizada Já tive outra Outra etiqueta Outra logo Já mudou Ah essa já mudou? Já mudou Ano passado mudou E aí é a questão Da comunicação né? Que Isso te ajudou Eu gosto de Tons de chocolate Sempre Sempre prezo Priorizo As minhas embalagens Em tons de chocolate Eu gosto Do jogo Dos tons de marrom Né? Tem o amargo Tem o leite Né? São tons de marrom E assim só Pronto Ó Eu não vou perguntar Se qualquer pessoa Pode fazer Porque eu confesso Pra você Eu Se fosse um negócio Desse aqui Ou eu ia quebrar A metade de chocolate Ou eu não ia conseguir Fazer o nó Você faz tudo isso sozinha? Não Eu tô como ajudante A naísa Eu digo aqui A parte de decoração E tal Nossa cara Eu ia ter que ter alguém Pra segurar Mas eu tenho um grampinho Não Mas é que assim Quer ver? Ah Pega ele pra mim Tem um grampinho Por favor Tem os É? Tem o segredinho Tem o Fechar Ah Achou? Ah os Atilho Eu chamo de atilho Eu chamo de atilho Não sei por que Que chama de atilho E assim ó Eu vou te falar uma coisa Isso Esse grampinho Que são tudo Dos panetones Que eu guardei Do natal Ah Ah Aí assim ó Tem outro segredo também Aqui embaixo Dos ovos Desses aqui Eu boto O papel O papel O seda O seda Que são Os papéis Eu guardo todos Que eles vem Entre Esse papel chumbo Entre um papel chumbo E o outro Vem o papel seda E eu boto O papel seda De caminha Pros ovos de colher Todos Embaixo desse aqui Também A Jana aí Tá assistindo A Jana falou Meu Deus do céu Que delícia Não sei o que Jana tava lá Doidinha Pra vir e acompanhar Nunca quer ir Nas lives A Jana aí É Aí hoje Ela queria vir Fala pra ela Que vai ter depois Um ovo pra ela Pra vocês comerem juntos Muito bem Eu vou deixar aqui Olha que bonitinho Ah O que dá pra reciclar A gente Reutilizar Não reciclar É uma questão De reciclagem Claro Eu teria que comprar Mas você economiza Claro Eu teria que comprar São coisas que eu teria que comprar E outra Sem falar que eu tenho Um amigo que tem hamburgueria Que esses papel seda Muitos foram pra ele também Olha ele Porque eles são limpinhos O André André da onde? Do Bull Na frente da Fagda Façou o Bull Burger Ah Já comeu lá Bull Burger and Grill Ah é verdade A Jéssica que estuda ainda Ó Gente Que maravilha Eu posso falar dos meus parceiros? Pode falar Pode falar Porque aqui o programa é nosso Nós falamos o que a gente quer Ó Todos os anos A Impol Sempre foi a minha Principal parceira Desde o início? Desde o início Seu Polakini sempre O Clóvis O Clóvis e a Clarice Aham São muito antibôs Os dois Eu adoro Os dois E sempre me ajudaram Também Assim Sempre me incentivaram O que é difícil Sim Sempre me incentivaram E a tua mãe Nessa história toda A minha mãe Agora eu tô morando lá com ela Sim Voltou Voltei como cuidar dela Pra cuidar Tá certo E eu não trouxe adesivo da Tectron E Não Mas é uma amiga Ui É Mas te ajudaram Sabendo Já saiu no Lula Tá E aí A tua mãe Ela virou tua Sócia Parceira A mãe Sim Me ajuda com as crianças O que é? Tirar eles de perto Dos dois Qual é o outro? Aham Ô Ana Você pensa em crescer? Sim Ou assim tá bom? Não Qual é teu objetivo daqui por diante? Agora eu vou A minha ideia agora é Conseguir montar minha cozinha num container Uma cozinha industrial Uma cozinha Uma cozinha nas normas da vigilância Tem tudo, né? Uma cozinha nas normas da vigilância Onde eu possa produzir Certo Com o MEI Onde eu posso ter uma Uma funcionária registrada Né? Que o MEI O MEI autoriza, né? Um funcionário registrado Então essa é a minha É a minha intenção E hoje você já Já comporta isso? Já Já Eu já tenho uma ajudante E ela fala Eu só tô esperando você Abrir teu MEI Porque eu quero registrar Que legal Nesse container As pessoas podem ir lá Não, pra produção Só Só pra produção Só pra produção Tudo der certo Tudo der certo? Boa Ó, a Camila Gabriela Mandou aqui Parabéns, Ana Muito sucesso pra você Muito obrigada Muito obrigada E... Incomende, né? Tá Ô, Ana O que que é aquilo ali, cara? Doce de nozes Que eu trouxe pra rechear esse aqui Pra fazer o duplo Doce de nozes E aí vai o que, né? Leite moça Leite moça Eu só uso leite moça Certo E... Nozes Só? Só E uma passinha, ó Uma pitadinha de margarina O mínimo Mínimo, mínimo O mínimo Não E não tem nada de uma colher de margarina É só a pontinha da colher de margarina Só pra dar uma liga? É É a mesma coisa que eu tava falando pra elas antes Nada de margarina pra enrolar docinho Água Só salpicar um pouquinho Água? Claro A margarina deixa gosto de margarina no doce Eu não sabia disso Eu também não A gente vai aprendendo Eu achava que a margarina pra não grudar Mas a água A água já Também É que eu deixo Eu deixo o brigadeiro O ponto que eu deixo o brigadeiro Dá pra fazer biscuit, sabe? Você pode moldar ele Você deixa ele mais Mais firme Mais firme Que ele não Como eu não uso muito a margarina Ele fica firme E não fica melequento Entendeu? Ele fica firme Eu enrolo sem docinho Sem lavar a mão Olha aí, cara Que beleza Micro-ondas? Tem a opção brigadeiro Cadê? Não Eu ensino fazendo Não tem problema não Ensino Olha que legal Tudo de micro-ondas Eu assim Eu começo tudo Eu tenho dois funcionários Dois micro-ondas Dois funcionários Claro Porque assim Fala, Aline Não, o Fábio falou Você quer saber Da degustação A tarde Do Jornal do Oeste Porém Não sabemos Se vai sobrar Até a tarde, né? É o seguinte Fábio Hashtag Sinto muito O Ana Até me perdi Nós estávamos um dos parceiros A Impol A Impol A Kika Martinelli É a minha parceira de laços Há três anos também Esse ano Eu estou com a parceria Com a Michelle E com a Fábio Bombardelli Na papelaria Nas caixinhas Nas caixas exclusivas Aham Então Nas etiquetas Nas caixas Nos dois tipos de caixas Nas ideias Elas também estão começando agora Elas estão começando agora E foi uma parceria bem legal Sabe? Deu bem Foi bem certo A Naissa Minha amiga Que agora está me ajudando Pra caramba Também trabalha Três turnos De manhã e de tarde Ela trabalha no Yara De noite lá comigo E quem mais? Vamos Não esquece Tem quem, né? Vamos pensar Quem mais? Deixa eu ver O que eu preciso Ah, a Tectron As duas empresas O Mestre Cervejeiro Habita Bem Brasil A GP Group Do Douglas, né? Aham Do Douglas E Tem a Ana A Ana Françoso Outra doceira Não, ela é uma outra doceira Mas que a gente troca Muito Muitas ideias Como é que é Troca figurinhas De doces Fornecedores E você não tem medo De ousar, né? Assim De testar receita Não E tudo que eu faço Eu faço no fogão primeiro Eu faço no fogão primeiro E depois eu adapto Pro micro-ondas Tudo Tudo eu faço no fogão E depois eu vou Levando pro micro-ondas Tá sofrendo, Marta Tô sofrendo Tá sofrendo Tá só no cheiro Eu sou um formigão, cara Sou formigão Imagina eu estar com todos esses doces aqui Eu não posso nem chegar perto Pensa Cada dia melhor o programa Obrigado Ah, tem mais Peraí Tem mais Peraí mais Não tem Ah Hashtag Marcio Bonner Ah É que eu tô com os cabelos brancos Eu sempre disse Mas, ó Eu sempre falo o seguinte O programa não é meu O programa é nosso E eu dependo muito Eu brinco as minhas fiéis escudeiras Que é a Aline e a Jéssica E eu dependo demais Dos meus entrevistados Porque se as entrevistas Não forem boas Não tem o que falar em uma hora É, exatamente Então, assim, ó Eu dependo muito dos entrevistados E quando a gente tem E do público também Que tá assistindo Não, o público Nem precisa falar Né A gente faz as coisas pensando Em Outro grupo Outro pessoal Que eu tenho que agradecer São vocês do Jornal do Oeste Ah, é verdade Que quatro anos Já fazem exclusivas comigo Na Páscoa E sempre sobe As encomendas Boa Nós estamos felizes, né Claro É sinal de que o teu produto É bom E de que o nosso também E não é só pelo fato De você ter sido meu professor Na faculdade Essa parte é pura, né Mas porque, assim Eu acho que Os chocolates Tem mercado pra todo mundo Sabe Tanto que agora Na Páscoa Diminuiu as encomendas Por isso que eu fui até as empresas Tem muita gente fazendo Aí você foi buscar Daí eu fui buscar Outro clientela Claro Né Porque, assim Ano passado Eu fiz 322 ovos Daí E, assim Até a Tectron mesmo Sabe Diminuiu o número de pedidos É Assim São coisas que Como é que eu posso dizer O tempo O tempo Né Assim Eu acho que tá tudo Ficando muito caro Tá tudo Não, e assim Você tocou num ponto Que é importante A gente precisar É o seguinte Nós estamos passando Ainda por um momento de crise Todo mundo está se ajustando Se a gente anda na cidade A gente vê Várias empresas fechando Reduzindo Cortando gastos Mas ao mesmo tempo Outras abrindo, né Outras abrindo E aí É questão de você também Como empreendedora Que você é Uma empreendedora Tem que ter um diferencial É isso E buscar Nichos E Como eu falo assim Eu uso uma expressão Tem que fuçar, né Tem que ir atrás Tem que batalhar Porque assim, Márcio O ovo de colher Esse ovo aqui Ele é mais fácil fazer Porque ele não tem Essa temperagem ali Entendeu? Não é o chocolate maciço Ele não precisa Então, assim Muita gente Quem não tem A manha Vamos dizer assim Da temperatura do chocolate Esse aqui é facílimo fazer Porque ele não Ele não necessita Não requer muito Não O recheio Até eu consigo fazer Então Não é difícil Não é difícil fazer O segredo É a temperagem A temperagem não É a temperagem do chocolate Esse é o segredo Pra ele manter assim Eu errei muito Até eu aprender Eu não fiz curso nenhum De chocolate não Então assim Até eu aprender A dar o ponto do chocolate Pra depois que tira da geladeira Ele não amolecer Entendeu? Não adianta fazer ele muito quente Ele vai amolecer depois Então ele tem que estar Na temperatura certa Pra tomar o choque térmico E aí pra ele ficar Brilhante Brilhoso Assim Pra ficar Vistoso aos olhos É a temperagem É a temperagem E é o chocolate também Muito bem Ó Então Repete teu telefone aí Depois os meninos vão deixar nos comentários É 999-88-2736 Isso Ó Viu? Depois Ana Carolina Garcia No Facebook No Facebook Ana Carolina Garcia No Instagram No Instagram Aninha com dois N's Ana e Aninha Sempre com dois N's Sempre com dois N's É pra não esquecer É sempre Ó Dois N's Não vai esquecer Ó Cadê o jornal Aline Oliveira? O que é? A gente sempre Destaca O Jornal do Oeste Pra dar tempo De você escolher a música O convidado Que sempre pede A música Ah é É verdade Não tem Não tem Mas eu lembro de cabeça Ó O consórcio O Siscopar É Destaque Entro Nacional Tanto que ontem Veio um pessoal De Belo Horizonte Minas Gerais Conhecer A estrutura De Siscopar Aqui em Toledo Que atende Os 18 municípios Da região É E está virando Referência Nacional E uma ótima notícia Pra população De Toledo É Houve a rescisão Do contrato Com a Ótima Por um lado Péssima Por outro Né Porque não precisaríamos Estar passando por isso Mas a questão Do lixo Parece Que está sendo resolvida Tá É O contrato Para transportar Foi recendido ontem Foi publicado No diário oficial E hoje Já foram abertos Os meus Velocos Da nova Contratação Ai meu Deus Olha 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 Esse aqui Eu peguei Esse cai no chão Esse é um sinal É um sinal Isso Que era pra você Que era pra mim Gente Cheirou Cheirou Dá licença Pode comer Como já caiu Eu pus a mão Pra não deixar A perna no chão Gente Um beijo Larissa Marcio vai levar Pra você um pedaço Desse É difícil O homem Gostar de doce É difícil Mas eu te falo Que Eu conquistei Muito cliente Muito cliente Homem Sabe Qual o recheio Que eu faço Trufado de conhaque Ah eu já comi também Bom Aliás Já comi todos Espetáculo A Joana faz aniversário Comigo há anos A Joana faz aniversário Em julho Os doces Há anos Há anos Faz uns anos Já Olha Eu fui pro professor Você vê que Eu era tão bom Pro professor Que ela foi Ser doceira Olha que belezinha Vai Ô Ana E aí A música Pra encerrar o programa Música É Não enrola não Pode ser Pode Não Vamos ver Qualquer música É É democrático Ontem você fez o que? Gustavo Lima A cara da liga Pode ser do Como é que é? É Adam Smith Adam Smith É né? Eu não sei Você conhece a música É Adam Smith O convidado é que pede Eu não me interviro Qual Qualquer um Qualquer um Ó Gente É o seguinte Ó Só deixa Eu não sei o que é que é? Eu não sei o que é que é?